Olá, pessoal do Me Salva! Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de termodinâmica. A partir dessa aula, então, a gente vai começar um módulo novo, um módulo onde a gente vai, então, trabalhar em cima da entropia. A entropia é um dos conceitos, assim, da física e da química, né, que fica um pouco mais difícil de compreender, talvez seja o mais abstrato deles, a gente tem diversas interpretações diferentes, o pessoal da química interpreta de uma maneira, o pessoal da física de outra, estatística e matemática, o conceito de entropia entrou até em modelos, né, econômicos. Então, ele é um conceito um pouco difícil porque ele tem muitas interpretações diferentes, mas, então, nesse módulo, o que a gente vai fazer é apresentar a entropia da maneira que vai nos ajudar, né, a avaliar os nossos processos termodinâmicos que a gente vem trabalhando aí ao longo do curso. Então, o nosso módulo, ele vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai fazer, né, aquela apresentação dos nossos conceitos, como a gente vai fazendo, e depois a gente vai fazer alguns exercícios, assim, em seguida, para também não ficar muito distante aí a explicação teórica do exercício. E aí, então, o que é importante, né, que eu gosto sempre de explicar o que a gente tem aqui na nossa capa, como a gente já veio discutindo aí nos módulos passados, né, a gente vem falando de que os nossos processos, eles acontecem espontaneamente, quando a gente tem aí de um ponto onde a gente tem energia mais concentrada para uma energia mais dispersa. E a gente vai ver que a entropia está, então, associada a isso, né, e aí, então, aqui na nossa capa, a gente tem, né, a nossa palavrinha aqui, que inicialmente está no nosso estado mais concentrado e vai se dispersando aí ao longo do caminho. Então, vamos começar, né, como sempre, na nossa primeira aula vai ter um pouco de questão introdutória para a gente se acostumar um pouco com alguns conceitos. E vamos, então, trabalhar um pouco com algumas coisas que a gente já vinha, né, falando nos módulos anteriores, que é a questão de caminho de processo, né, o caminho espontâneo dos processos. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para nós aqui é de uma panela quente, tá? Então, nessa panela quente, né, a gente vai estar, então, com, falando aqui das paredes da panela, pensando no material, né, no aço ou no alumínio aqui do que a panela, ela é constituída. Quando ela está quente, a gente tem associado, então, né, a esse material uma energia térmica. E essa energia térmica, se a gente pensar no significado físico dela, né, ela pode ser interpretada aí como a agitação das partículas que compõem essa panela. Então, ela é uma agitação vigorosa, né, quanto mais quente, maior vai ser essa agitação e, então, essas partículas vão estar aí vibrando. Quando a gente tem a transferência de calor para a vizinhança, que está a uma temperatura menor, né, esse aqui é um processo que acontece espontaneamente, como a gente viu, então, aqui o nosso ar está a uma temperatura menor e, aí, as moléculas, né, desse ar vão estar com uma agitação mais tranquila, né, vão estar com uma agitação menor aí, porque ele está em uma temperatura menor. Essa é a interpretação física, né, dessa questão de temperatura e de energia térmica. E, então, quando a gente faz essa passagem de energia na forma de calor, né, de um estado onde a gente tem uma agitação bastante grande para um estado onde a gente tem uma agitação menor, a gente está justamente falando daquele conceito, onde a gente tem aqui uma energia mais concentrada para uma energia menos concentrada. Ou mais dispersa, a gente pode falar, né, dispersa é uma palavra boa. Certo. Vamos ver mais alguns processos, né, para a gente aprender a identificar um pouco esse fluxo de energia aí. aqui, agora, eu trouxe um balão, né, um balão que está cheio de ar, então. E, se a gente pensar, né, nesse sistema aqui, quando a gente tem esse ar confinado, esse ar, ele tem um determinado volume, ele vai estar uma determinada pressão, então, aqui a gente tem, na verdade, uma energia concentrada. Associada, né, a essa massa de ar. Ela está concentrada porque ela está confinada aí nesse volume, certo? Certo? Se a gente estourar o balão, o que vai acontecer naturalmente? O ar, ele vai escapar, né, e, aí, então, aquela massa de ar, que tem uma massa de ar, ela vai, né, ocupar, enfim, o volume, o espaço para onde ele está saindo, né, e, aí, então, a gente vai ter aqui que a nossa energia que estava concentrada nesse espaço aqui, agora ela vai estar totalmente dispersa no espaço, né, então, aqui a nossa energia, ela acaba sendo dispersa no espaço, ela vai se espalhar. Esse é o caminho natural, né, quando o balão estoura, é que essa energia que estava concentrada vai se dispersar e ocupar, aí, o espaço. Se a gente pensar agora em mais um processo ainda, aqui a gente tem um carro, esse carro, ele vai estar se movimentando, né, então, ele vai ter uma velocidade aí associada, e, aí, então, por ter essa velocidade, ele vai ter uma energia cinética. E, aí, então, essa energia cinética, ela vai estar contida em tudo que compõe o nosso carro, ela vai estar contida aí no metal, na borracha, no plástico, no vidro, né, tudo que vai compor aí o nosso carro, e, aí, então, a gente vai dizer que essa energia aqui, nossa energia cinética, ela está aí concentrada. Se, agora, a gente pegar e botar uma parede no caminho do nosso carro, né, o carro, aí, então, ele vai bater, e ele, necessariamente, vai perder toda essa energia cinética que ele vinha desenvolvendo, essa energia cinética, ela vai ter que ser dispersa, né, e, aí, ela vai ser dispersa de que maneira? Ela vai ser dispersa de várias maneiras. A gente vai ter a produção aí do barulho, né, do som, a gente vai ter, por exemplo, se a parede aqui se desfizer e voar alguns tijolos, né, vai ter a energia cinética dos tijolos. A gente vai ter a deformação, né, do nosso material, a deformação do metal aqui e do vidro, ela é uma forma de dispersão de energia também, então, a deformação dos materiais. E, aí, de novo, né, a gente está naquele nosso exemplo, onde a gente está passando aí de uma energia que estava concentrada para uma energia dispersa. Eu quero trazer mais um exemplo que eu acho bastante interessante, que ele é um pouco diferente, né, para a nossa interpretação, assim, que é a questão das reações químicas, né, pessoal? Então, aqui a gente tem uma reação química de combustão da gasolina. Então, aqui a gente está fazendo a combustão da gasolina, mas isso serve para a combustão de qualquer combustível aí. A combustão da gasolina, ela é um processo espontâneo, né, ela acontece espontaneamente, mas ela precisa aí, né, de uma energia de ativação. Vocês vão lembrar lá das nossas aulas de química, né, ela precisa, para acontecer, ela precisa de energia de ativação. Então, ela é espontânea, mas precisa de energia de ativação. Vou escrever aqui pequenininho, que é uma barreira energética que precisa vencer. Bom, a nossa energia de ativação, nesse caso, é a nossa faísca, né, provocada lá pela vela. E aí, então, por que que essa é uma reação espontânea? Como a gente está falando de energia mais concentrada para energia menos concentrada? A gente faz essa análise em reações químicas pensando que a energia de ligação desse composto ela é mais alta do que a energia de ligação desses compostos dos produtos aqui. Então, a gente está passando, né, de um composto que tem uma alta energia de ligação, ou seja, uma energia concentrada, para compostos que têm uma energia de ligação mais baixa. Então, aqui é uma energia de ligação alta e aqui é a energia de ligação baixa. E é essa diferença, né, que provoca, então, que as reações químicas aconteçam. Então, de novo, a gente está passando aí de sistemas de energia mais concentrada para menos concentrada. Mesmo que a gente precise aí, né, da nossa faísca, essa é uma reação que ela é considerada espontânea. E aí, então, ela vai gerar esse calor, né, que lá no nosso motor ela vai gerar tanto trabalho quanto uma parte aí vai ser perdida mesmo na forma de calor. Então, pessoal, a gente reviu, né, isso é uma coisa que a gente já tinha discutido, essa questão de energia mais concentrada para energia menos concentrada ou mais dispersa. E o que eu quero dizer para vocês, né, é que uma definição aí que a gente pode dizer qualitativa da entalpia, vou escrever, então, que é uma definição qualitativa da entropia é que a variação da entropia durante um processo mede essa dispersão de energia, tá? Então, ela é uma maneira aí, né, de definir o que é a entropia, que é uma coisa tão complicada, né, de definir. A gente pode dizer, na verdade, que essa variação de entropia, ela é a medida dessa dispersão, né, dessa questão de a gente passar sempre, né, do estado mais concentrado para o menos concentrado. E aí, então, a entropia está associada a isso, né, essa aqui é uma definição qualitativa. E a gente vai ver no nosso, continuação do nosso módulo, que os cientistas encontraram, então, uma maneira de quantificar, né, essa entalpia. E isso a gente vai ver mais para frente como é que a gente pode fazer para quantificar. Bom, como a gente viu, a gente está sempre passando de estados, né, mais concentrados para menos concentrados, mas eu gostaria de deixar uma questão aqui que eu acho bastante interessante. Como a gente viu, a gente estava passando, então, do mais concentrado para o menos concentrado, e isso nos indica, né, eu estou falando aqui para vocês, um aumento de entropia. Mas isso vai acontecer sempre? Essa é uma questão que é bastante interessante, e ela entra, ela vem de encontro, a definição de segunda lei da termodinâmica. Então, eu trouxe para nós aqui um exemplo de uma fotossíntese para a gente desenvolver um pouco a resposta para essa pergunta. Se a gente pensar, então, na fotossíntese, vamos relembrar o que é a fotossíntese. A fotossíntese, ela acontece, né, nas folhas aí da nossa planta, onde a gente vai ter, né, o consumo de CO2 que está na atmosfera, mais a energia que vai vir lá pelos raios, né, de luz. E aí, lá na folha, reagindo com a clorofila, essas moléculas de CO2 vão ser quebradas, né, e vão gerar, então, um novo composto que é a glicose, que é esse hidrocarboneto que está do lado de cá, então, na nossa reação. Analisando, né, estritamente aqui a nossa reação, a gente tem também água, né, como um reagente que vem lá pelas raízes ou pela própria atmosfera. Se a gente pensar somente, então, na nossa reação de fotossíntese aqui, os nossos reagentes, eles têm uma energia de ligação mais baixa, do que o produto, a glicose, que ela vai ter uma energia de ligação mais alta. E aí, pessoal, a nossa entropia aqui, ela está diminuindo, a gente está indo contra esse fluxo, né, espontâneo. Na verdade, quando a gente estiver falando da análise de entropia, vai ser sempre muito importante a gente analisar o nosso sistema como um todo. O que isso quer dizer? A relação do nosso sistema mais a vizinhança. Isso vai ser muito importante. Então, toda vez que a gente estiver falando disso, a gente tem que falar de sistema mais vizinhança. Por quê? Porque no meu sistema, eu até posso ter que a minha entropia está diminuindo. Mas aí, associado a isso, necessariamente, a gente vai ter que, né, na vizinhança, a entropia vai estar aumentando e no resultado total, a nossa entropia vai sempre aumentar. Então, se a gente pensar aqui, no nosso caso, da fotossíntese, né, se a gente pensar, então, que a gente está fornecendo como forma de energia a luz e mais a energia química aí do CO2, né, se a gente disser, então, que essa energia aí é o 100%, e aí a gente está transformando essa energia em alimento para a planta, que vai ser, né, a nossa glicose. Essa transformação para a glicose corresponde mais ou menos 30% só daquilo que entrou de energia, né, e todo o resto, então, vai ser perdido de que formas? Vai ser perdido, por exemplo, né, na água, na umidade que vai evaporar das folhas, no próprio oxigênio, né, que vai ser transpirado aí para a atmosfera, é uma energia química que está saindo, na própria reação que acontece lá dentro da nossa planta, né, essa glicose, ela vai ser depois quebrada em outros componentes que vão fazer a nossa planta funcionar, e todas essas reações, elas produzem também alguma questão de calor, então, a gente vai ter trocas de calor, né, da planta com o ambiente, e aí, então, a gente vê que uma parte, assim, da energia está sendo concentrada, mas também a gente vai ter uma fração, né, da energia que vai ser aí dispersa, né, de diversas formas, na forma de umidade ou na forma de calor, na forma de oxigênio. Então, na verdade, se a gente for analisar o nosso sistema como um todo, a entropia vai estar aumentando. E aí, então, só para fechar, eu vou deixar uma pequena definição de uma nova forma de escrever a segunda lei da termodinâmica, a gente vai discutir isso mais para frente, a gente está só em uma aula de introdução, que diz o seguinte, para um sistema isolado, a nossa variação de entropia vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, essa variação de entropia, ela nunca vai ser negativa, ela vai ser sempre positiva, num processo, né, ela vai sempre aumentar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução, onde a gente reviu aí alguns conceitos, né, e aí introduziu a primeira definição, né, de entropia. Nas próximas aulas a gente vai continuar discutindo mais a fundo, a gente vai achar expressões matemáticas para expressar a entropia. Então, espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!